Opa, fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, hoje eu tenho duas novidades muito boas e uma não muito boa. Mas as novidades estão muito top, então assista até o final e bora. As skins do próximo passo que foram dadas de graça a partir de códigos. Muitos youtubers ganharam esses aí e a partir deles, além das skins pra eles, eles ganharam códigos pra dar pros inscritos. E esses códigos eu vou dar essas duas skins de graça pra todo mundo aí que acessar esses códigos pelos youtubers. Então eles estão fazendo várias formas de dar pros inscritos por sorteios no Instagram, no YouTube e etc. Se eu conseguir algum código desse eu vou estar postando lá no meu Instagram, então já me segue pra NWT. E aí esse código aí vai ser pra algumas pessoas que conseguirem resgatar. Outra coisa são esses 100 diamantes que chegaram em um evento, se eu não me engano, da Tailândia. E nesse evento você coincitou que conseguia trocar por 100 diamantes. E você podia trocar mais de uma vez, então é um evento bem interessante. Eu espero que você chegue aqui pro Brasil, já que tá chegando aí a Pro League, as finais. E possa ser que tenha alguma relação em esses eventos. Não é confirmado que vai chegar no Brasil, mas se chegar você basta conseguir um token desse. E você consegue resgatar 100 diamantes totalmente grátis. Então é um evento bem interessante e vai estar dando aí diamantes totalmente de graça. Essas foram as duas notícias boas, que é a questão dos diamantes grátis. E também a questão aí das skins do passe grátis. Porém tem uma notícia não tão legal que é a questão da calça angelical. A calça angelical, como vocês sabem, tinha aí a possibilidade dela estar voltando nesse evento em que tava retornando itens antigos. Que chegou aí aquela camisa branca e tal, até trouxe vídeo aqui no canal. Porém, acabou esse evento e ela não chegou. Ou seja, pra ela estar voltando a gente vai ter que estar esperando algum outro tipo de evento que volte em itens antigos. Porque nessa vez não teve aí esse evento. Mas comenta aí qual evento você mais gostou, qual novidade. Amanhã a gente vai estar tendo aí a chegada desse passe. E algumas pessoas vão estar conseguindo ele de graça por esses códigos. Lembrando que se eu conseguir algum vai estar lá no meu Instagram. Então já me segue. E amanhã tem vídeo show, vídeo top. E é nóis, se inscreve aí. É nóis, valeu, valeu. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL